Pense Exato! Olá alunos, estamos aqui para mais uma aula de Excel e essa aula é feita para você que já usa planilha. Hoje nós vamos aprender como fazer um organograma no Excel. Sim, organograma, uma hierarquia entre funções. Nós vamos fazer aqui um exemplo, modificá-lo e você vai estar entendendo o passo a passo justamente para começar a fazer um organograma do seu setor, da sua empresa e poder assim fazer um relatório que pode até te gerar uma promoção. Bem, mas antes, caso você queira receber essa planilha aqui por e-mail, responde aí, hashtag seu e-mail que eu vou enviar essa planilha para você por e-mail. Então vamos lá. Inicialmente para nós fazermos um organograma, nós vamos lá no menu inserir. No menu inserir, nós temos agora no submenu ilustrações, vamos em Smart Art. Em Smart Art nós podemos inserir uma lista, um processo, um ciclo, hierarquia, uma relação, matriz, pirâmide, enfim. Depois veremos com mais calma esses exemplos. Vamos nos ater aqui agora ao exemplo de hierarquia. Marcando hierarquia aparece alguns tipos de organograma aqui na tela. Vamos colocar este daqui. Ok. É um modelo bem simples. Aqui nós temos caixa de textos para ser inserido e aqui ao lado tem o corpo do texto nessa janela suspense. Onde nós podemos criar os organogramas. Nessa janela suspense, ao clicar nela fica marcado em laranja a opção que está selecionada. Assim você pode modificar o texto que está aqui. Exemplo. Vamos colocar aqui na primeira caixa direção. Na segunda caixa de texto nós vamos colocar aqui consultoria. consultoria. A consultoria não se remete hierarquicamente a nenhum outro setor. Então esses outros três setores aqui nós vamos dividir entre gerência, gerência tem acento circunflexo, gerência comercial e para a segunda caixa de texto, gerência administrativa e por fim gerência operacional. Pronto. Uma vez feito isso você nota que agora nós temos já uma segmentação entre a direção e as três gerências. no entanto é interessante você colocar o que cada gerência dessa controla. Aqui na gerência comercial, basta você ir lá no final, dá um enter que você vai estar criando um novo campo. Ok. Esse campo criado vai ser criado ao lado da gerência comercial. caso você queira que seja submetido à gerência comercial, esse novo campo, você vai no teclado apertar o botão Tab, que ele vai fazer um recuo para inserir esse campo embaixo da gerência comercial. aqui você pode colocar, por exemplo, cal center, enter para criar um novo e aqui você coloca externo. da mesma forma podemos fazer com a gerência administrativa. lá no final dá um enter, opa, criou um ao lado, como se fosse um setor lateral, mas a ideia é que esse novo departamento aqui seja submetido à gerência administrativa. então você aperta Tab para ele fazer o recuo necessário. aqui agora você vai colocar clicar em gerência operacional e já sabe, enter para criar um novo setor ao lado da gerência operacional. tab para submeter ele à gerência operacional e agora você coloca, por exemplo, manutenção engenharia. e aqui você vai estar tomando, começando a fazer o seu organograma separado por setores. caso seja mais interessante você colocar mais informações, por exemplo, aqui no financeiro da gerência administrativa, você clica lá no financeiro, dá um enter, tab, e aqui no financeiro você vai colocar contas a pagar, enter, contas a receber, e por fim, faturamento. você pode fazer isso para todos os setores, como por exemplo RH. em RH nós temos treinamento e desenvolvimento, TID e recrutamento. opa, mas não ficou embaixo do RH. então volta lá, clica em TID, tab, submete ao RH, vai em recrutamento, tab, submete ao RH. para pagar, departamento pessoal, você pode colocar aqui, pessoa responsável pela folha de pagamento, pessoa responsável pelo vale transporte, vale refeição, e começar alimentando. vamos lá. na manutenção. na manutenção, você pode colocar, por exemplo, submeter ele a manutenção. zeladoria, portaria. lá no call center, você pode estar submetendo aqui e começar a descrever. no call center você coloca, vendedor interno, cobrança, começar a segmentar os seus setores, no caso aqui vendas internas, vendas internas, cobrança. dentro do call center, o externo, já está bem craque vocês, consultores, e assim alimentando. pronto, aqui nós temos um organograma feito. agora basta você aumentar o tamanho dele de acordo com o que você deseja que seja na impressão. nós temos vídeos sobre como configurar a impressão, segue aqui no card, dá uma olhada. mas aqui, uma vez que você está no organograma, você pode ir agora no menu design e mudar o estilo do organograma. pode colocar, por exemplo, esse estilo bem aqui, ou esse outro. são diversos estilos pré-formatados, aí você escolhe o que melhor se adequa à sua necessidade. além do estilo aqui, dos layouts, você pode mudar os efeitos. por exemplo, tem um efeito muito interessante, você pode estar colocando. e mais ainda, você pode mudar as cores. vamos lá, vamos escolher um efeito aqui interessante. mudar as cores, alterar o tipo de cores, colocar tipo assim, um colorido. olha aqui, super interessante esse organograma colorido aqui. feito isso, agora basta você configurar a sua impressão, para que o seu organograma saia na sua impressão. vamos aumentar aqui. vamos colocar assim, vamos lá, dente de página. como todos vocês sabem, basta agora a gente visualizar a impressão no atalho CTRL P. e aqui nós temos o organograma pronto para ser impresso, pronto para ser entregue. enfim, alunos, espero que isso possa te auxiliar no seu dia a dia. saiba que você pode fazer muito mais na sua planilha do que apenas digitar dados. continue aqui no canal que você vai estar aprendendo muito mais. e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, curtir esse vídeo e deixe aí seu comentário, porque motiva a gente continuar trabalhando para você. pense exato! o conhecimento sempre é útil. para não perder nenhuma aula, inscreva-se aqui no canal, curta e compartilhe para outras pessoas aprenderem também. pense exato e até mais! todos nós